E aí pessoal, aqui é a Poepkin, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft mod dessa vez Decidi trazer aqui a atualização do Creators and Beasts que não atualizava desde 2021, ok? É um mod bem legal pra 1.18.2 e eu já fiz um vídeo mostrando a maioria das coisas que tem nesse mod Mas ele atualizou, trouxe coisas novas aqui, mas ele também funciona na 1.19 Isso aqui como é 1.19 tá meio instável ainda, tá causando crash no jogo Eu decidi trazer essa versão aqui pra 1.18.2, beleza? Primeiramente a gente vai ter novos móveis, por exemplo, o Minipad que é a versão pequena, ok? É o Minipad como o Lilithad, só que menor e também vai nascer no pântano, ok? Vocês vão estar encontrando ele na água, vou ter que colocar aqui perto da água pra vocês verem Dessa forma aqui, ó, tá? Vai ser como um lírio, só que ele é um bichinho, olha só as perninhas dele, ok? Tá, então vocês podem estar encontrando ele na água Eu vou colocar aqui melhor pra vocês verem, ó, bem fofinho, bem bonitinho E assim como os outros, né, vocês podem estar cortando com a tesoura, ok? Ó, essa florzinha aqui que depois vocês podem estar usando pra poder fazer uma coroa de flores Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Então a gente vai ter três tipos aqui, ok? A gente vai ter aqui o amarelo, o rosa claro e o rosa escuro, tá? Vou tentar mostrar tudo isso aqui pra vocês Esse aqui gerou com a florzinha amarela, tá? Eu vou estar colocando outro aqui pra vocês verem, ó, esse aqui é o rosa E esse aqui é o rosa claro, ok? Lembrando que vai demorar pra crescer de novo, né? Depois que vocês cortam, demora 15 minutos pra crescer novamente Igual o outro que eu já tinha mostrado no outro vídeo pra vocês, tá? E a gente vai ter aqui a coroa de flores Que vocês podem estar colocando na cabeça, ó Bem legal, fica bem bonito, ó, tá? Então vocês vão ter essas coisas aqui Depois a gente tem um novo mod que nasce no deserto É o Cacten, ok? São essas criaturinhas aqui, ó, bem legais Achei muito bem feitinho E esse mod, ele é bem legal Ele tem animações personalizadas também São bem fofos Alguns vão gerar com esse cajado aqui E outros vão gerar com a lança Se vocês matarem esse que tá com a lança Ele deixa cair essa lança aqui Que vocês podem estar utilizando, ó Clica com o botão direito e aguenta o dedo Pra poder acertar nas coisas Ou em alguns outros mobs pra causar dano, tá? Então ele funciona como se fosse o tridente do Minecraft, né? Lembrando que eles são espinhó... Amiguinhos espinhosos Que vão dar sendo deserto E vivem em tribos lideradas por um ancião Ok? Então a gente tem esses bichinhos aqui, beleza? Depois nós temos aqui o lagarto de cogumelo A gente tinha outros lagartos Que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, né? Todos esses aqui vai estar no outro vídeo Caso vocês queiram conhecer O lagarto é bem legal É esse aqui, ó Tá? O novo lagarto de cogumelo é esse daqui E assim como os outros Vocês podem reproduzir eles Usando maçã fatiada Que é feita com a própria maçã do Mine, tá? Então vocês vão dar um de cada aqui E eles vão começar a colocar um ovinho Um deles vai cavar, ó Dessa forma aqui Assim como os outros E eles vão colocar um ovinho Porque aí que depois, mais tarde Vai nascer um lagartinho de cogumelo Beleza? Esse aqui tá demorando um pouco Ó, colocou um ovinho ali E depois vai nascer um lagartinho Lembrando que vocês podem capturar os lagartos Assim como os outros Usando essa rede que é do próprio mod Clicando com o botão direito no lagarto Ele vai virar um item Depois vocês podem soltar ele Se vocês quiserem Os lagartos gostam de escutar música, tá? Então, se vocês colocarem aqui Um toca-discos, ok? Se tiver um lagartinho perto E vocês botarem a música Ele vai começar a dançar Vamos tentar ver se esses daqui vão dançar Ó, começou a dançar aqui, beleza? Então, às vezes eles dançam Às vezes não, né? Depois de um tempo ele para de dançar E vai embora Mas é bem legal Ele começa a fazer uma dancinha Bem bacana Igual essa daqui está fazendo, tá? Ó, vou tirar a música Ele daqui a pouco para de dançar Depois nós temos aqui Um novo mob Que é a baleia do Andy Que é bem legal Vocês podem estar domando Com fruta de couro E atraindo ela, ó Ela é uma baleia domável Que voa ao redor do fim E pode ser atraída Com fruta de couro Eu vou estar colocando uma aqui Para vocês verem E vou segurar a fruta de couro Para ela ficar perto, tá? Ela é muito linda Olha só que bonita E a gente pode estar domando Vocês podem ver Que está fazendo partículas, né? Com a fruta de couro, tá? Não é muito fácil Porque vocês vão ter que encontrar Uma fruta de couro Mas vocês podem estar domando ela Que é bem legal, né? Vocês podem ter A própria baleia do fim de vocês Depois de domar a baleia Uma coisa que vocês podem fazer É colocar a cela Vocês podem usar a cela de cavalo Para colocar nela Depois clica com o botão direito E vocês podem estar montando nela Para poder usar E ir para onde vocês quiserem Essa é uma forma muito legal De vocês poderem estar vendo Pelo nédrio, ok? Para subir É só apontar para cima Que ela vai, ó Para onde vocês quiserem E para descer É só ir apontando para baixo E vocês conseguem descer com ela O que é bem bacana, né? Ela tem uma animação Bem perfeita Na hora de virar E tudo mais É muito bem fluido Esse mod Outra coisa também Que foram adicionadas, pessoal A Cinder Furnace, né? Essa nova fornalha Eu não sei como que usa, pessoal Porque não tinha informações, tá? E também foi adicionada Essa nova espada Que é a Cinder Sword, ok? Que é a Espada de Cinzas Também foram adicionados Esses três tipos aqui De livros Que tem níveis E o nível 3 Vocês vão poder Só clicar com o botão direito Vocês vão ganhar O efeito de regeneração Aqui por alguns segundos Ok? E depois eles somem, tá? Então vocês podem ter Esse livro aqui A gente também vai ter aqui A Sporling Backpack, tá? Antigamente não dava Para domar aqui Os cogumelos, né? Os Sporlings Que são esses daqui, ok? Agora eu consegui Dar trigo para ele Mas eu não consegui Fazer ele ter filhote Nem nada, tá? Teoricamente era para domar Mas ele não está me seguindo Eu não sei porquê Foi adicionada também A Sporling Backpack Que é essa mochila aqui Eu queria Desculpa Eu tentei descobrir Como que usa ela Porque eu acredito que Olha só Ela tem um espacinho ali atrás E eu acho que é para colocar O cogumelo, tá? Para tipo carregar ele Só que eu tentei de tudo Para poder pegar ele E eu não consigo Se alguém souber E quiser falar nos comentários Fique à vontade Porque eu não consegui descobrir Infelizmente, beleza? E bom pessoal O vídeo de hoje Já está chegando ao fim Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo aqui Se vocês gostaram Que quiserem apoiar o canal É só deixar o like Se acabou de chegar no canal Já aproveita Se inscreve E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E se quiser sugerir algum mod Para aparecer aqui no canal É só pedir nos comentários Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo